Rapaziada, teoria das gavetas é uma parada que eu ensino inclusive no primeiro módulo do... no módulo zero do meu curso pra pessoa já entender que ela tem que fazer isso como beatmaker produtor musical. Velho, não adianta nada você querer ser produtor musical se você é uma pessoa que não ouve outros estilos, se você não acumula ideias, tipo papéis, dentro das suas gavetas e do seu cérebro. E o que é que eu quero dizer com isso? Pô, às vezes você ouve um estilo musical e você fica meio que bitolado naquilo e o seu cérebro é como se fosse um móvel cheio de gavetas, tá ligado? É como se fosse um armário cheio de gavetas ali que você vai colocando ideias que você ouve, por exemplo, você ouve um som que te agrada pra caramba você automaticamente colocou aquilo na sua gaveta, em uma das suas gavetas, beleza? E aí quando você vai fazer um beat, inconscientemente ou conscientemente, você acessa essas gavetas que estão dentro do seu cérebro ou seja, meio que seu subconsciente que guardou aquelas informações que você curtiu e usa isso de forma artística. Isso não é copiar, é se inspirar, beleza? Porém, o que acontece quando você tem poucas, poucos materiais dentro de suas gavetas? Automaticamente você vai ter poucas referências pra operar sobre, então tipo, literalmente, você vai fazer beats sempre basicamente com as mesmas referências ali que você tá ouvindo, vai ficar uma parada às vezes muito repetitiva e tipo, às vezes você não tem tanta referência assim e aí acontece o que eu tava acabando de explicar aqui que se chama síndrome do acumulador, que é você colocar, por você não ter um norte, por você não ter inspiração por você não resgatar as paradas dentro das suas gavetas e colocar aqui, tipo, que você não tem tanta coisa pra você usar você acaba colocando um monte de instrumento de forma desarmônica e tipo, literalmente, com medo de você não conseguir preencher as paradas, tá ligado? Com medo de você não conseguir fazer um beat bem preenchido, bem harmonizado e acontece exatamente ao contrário, tá ligado? Então, velho, o que é teoria das gavetas? Velho, escutar, escutar de tudo, literalmente se desafiar Tchau, tchau!